O meu trabalho é baseado na ideia de que sons e músicas são capazes de criar lugares próprios. São espaços que nós habitamos ao criar e escutar sons. Nesses espaços nós criamos nossas identidades, construímos laços, alimentamos nossos sensos de comunidade e de pertencimento. Essa ideia é tão forte que ao longo do tempo, muitos povos ergueram importantes espaços dedicados ao som. Mas a relação do som com o espaço não é só uma metáfora. A presença do som delimita uma região, define um lugar. O senso comum fala em onda sonora, como se o som fosse uma onda direcional, assim como a luz. Mas na verdade o som é uma bolha expansiva. A presença, ou seja, ele parte de um centro emissor e se expande esfericamente. Sendo uma esfera, o som faz com que os espaços criados para abrigá-los tenham que reconhecer essa forma. Em muitas das construções erguidas para abrigar sons, como esse auditório, a esfera está de alguma forma presente. Se vocês estão me escutando, é porque fazem parte da esfera que eu crio com a minha voz. Nesses próximos minutos nós somos uma comunidade dentro dessa esfera. Nós estamos compartilhando não só o espaço, mas os sentidos criados nele. E como essa esfera sonora se torna uma esfera musical? Se as primeiras pinturas eram representações do que está diante dos olhos, podemos supor que as primeiras músicas são inspiradas no que se apresenta aos ouvidos. A paisagem nunca é muda. Ela é formada por sons e imagens. Sons do corpo e do ambiente que habitamos. Ela é que nos dá as primeiras referências para criar música. Partindo desses sons, nós vamos construir histórias para dar sentidos ao mundo ao redor. E os sentidos que o som recebe variam de acordo com o grupo. Meteorologistas e antigos vikings vão dar sentidos diferentes para esse som. O primeiro é só a onda de choque causada pela extração do ar, atravessada por uma descarta elétrica. Para os vikings é o som do martelo do Deus do ar. O trovão também é um dos nomes do tambor mais grave da música tradicional Rastafari. Escutar os rastas ortodoxos da Jamaica é um bom jeito de pensar como o corpo e o ambiente fornecem as bases para a música. A música é um bom jeito de pensar como o corpo e o ambiente para a música. Ele set a foundation. Então, nós vamos misturar com o outro música. O música é autentico, o skin e o drums. E aí nós temos os preços, temos os coros e os hymns. Não é uma coisa que se tornou a sociedade, ou seja, em Babilão. Nós fazemos nossa própria música. É como a vida. Você vem lá e você vai ouvir e você vai vibrar com a vida. E se você tiver a escuridão, se você tiver a escuridão, você pode sentir uma música. A música segue sendo inspirada pelos sons ao redor até hoje. Os exemplos mostram que conhecer os sentidos atendentes aos sons de cada grupo é importante para fazer parte da história musical. Essa tradução de sentido está muito ligada ao nosso sistema alívio, que controla as reações imediatas do corpo a partir dos estímulos do ambiente. Ele tem uma requerção de antecipação de respostas frente aos estímulos, um atalho entre o som e a sensação provocada. Se vocês estivessem caminhando em uma floresta e escutassem esse som, o seu corpo não espera a confirmação visual para saber que tem um tígico que dá uma viagem. As cargas de adrenalina é automática. Com respeito ao confinante, você começa a suar e a escutassem de lado. Algumas teorias do surgimento da música por meio de jogos, de brincadeiras sonoras, apontam as reações ativadas pelo sistema alívio, o estado de alerta, euforio e medo, como um dos impulsos que levaram ao surgimento da música. Entre os estuportos que vivem na floresta equatorial do corpo, esse toque de estuporto anuncia uma morte em um mundo. O toque salvo dos ancestrais do plano falecido, permite que todos reverenciem essa memória. A ideia por trás da teoria da música como jogo, é que esse mesmo som pode ser usado em um contexto em que ninguém tenha morrido. Talvez em uma celebração que ensina a morte de um herói, por exemplo. Mesmo sendo uma ficção, o som pode exportar, durante o ritual toque, sensações associadas à morte. Mas isso só ocorre entre os que compartilham a mesma linguagem, os que estão dentro da esfera. Além da linguagem, há outro fator que limita o tamanho das esferas musicais. A expansão do som faz com que a energia sonora se dissipe conforme vai chegando na periferia. Conforme aumenta a distância entre a fonte e quem escuta, a energia é dividida em um espaço maior da esfera. A intensidade cai. Quem estiver longe do centro, não vai escutar. Para poder escutar, os participantes querem então ficar o mais próximo possível da fonte sonora, do centro da esfera. Por isso que mesmo quando não existe restrição de espaço, muitas performances musicais acontecem em roda, porque é da melhor disposição para que todos fiquem o mais próximo possível do som. As restrições impostas pela linguagem, pela paisagem e pela perda de potência, durante a expansão do som, fazem com que a esfera seja um local restrito e difícil de entrar, mas que apesar de obrigar poucos, faz com que os habitantes se sintam em casa, se sintam acolhidos e isolados em relação ao que está do lado de fora, ao ponto de que passam a negar o exterior. Por isso o rastafari que escutamos faz questão de frisar que a música dele não se mistura, é uma música autêntica. Resumindo, o espaço musical é uma bolha. O uso da metáfora da bolha como forma de explorar a música é inspirado na obra do alemão Peter Sloterdijk. Nesse livro, Sloterdijk quase não fala de música e só tem um capítulo de som. Ele se concentra em áreas como história, política, religião, enfim. O meu trabalho da forma mais resumida possível é, considerando que a música é uma forma de comunicação, uma aplicação da teoria de Sloterdijk ao campo da música. Esses são os sons da esfera da Igreja Católica. Dentro delas, as vozes do Padre, do Coral e do Órgão criam a comunidade. Mas essa esfera é diferente. O objetivo dela é alcançar quem está fora, e não restringir a comunidade de quem está dentro. Ela quer aumentar o rebanho. Para isso, ela precisa aumentar o raio da sua esfera, expandir o seu território. E para isso, ela usa o símbolo. Está sempre no ponto mais alto da igreja, fica sempre no lugar mais alto da cidade. Isso tudo é pensado para aumentar o raio da sua esfera, e com ela expandir os vários sentidos. Forar de falar com Deus, as mortes, nascimentos, tragédias e celebrações. O sonho é um grande exemplo de como o sonho criou um lugar. Na Idade Média, se você da sua casa escuta o símbolo tocando, significa que está na esfera de proteção divina, e pode esperar a ajuda dos cavaleiros do rei contra os bárbaros. Mas a conta também chega, porque o sonho sim muitas vezes delimita a área de cobrança de impostos. A medida que as novas tecnologias de criação foram sendo adotadas, as bolhas foram se expandindo, e mais gente foi se abrigando dentro delas. Se antes elas eram pequenas e isoladas, agora começam a disputar espaço com outras bolhas. Ao se encontrarem, as bolhas musicais se fundem em esferas cada vez maiores. Antes, para compartilhar uma esfera, precisavam estar no mesmo lugar e compartilhando o mesmo idioma sonoro. Mas no mundo moderno, as esferas alcançam novos espaços, e os seres sonoros não precisam estar no mesmo lugar e nem falar a mesma língua para fazer parte da esfera. Basta dividirem o mesmo gosto musical. As pequenas bolhas se transformam em grandes grupos, conectados por alto-falantes, rádios, telégrafos e televisões. Essas tecnologias afetaram não só o tamanho da esfera, e sua inclinação em abrigar mais pessoas, mas também o seu conteúdo. Se a paisagem sonora é um ponto de partilha para a música, quando a paisagem se altera, a música também liga, não alimentando a outra. Se por um lado, esses lindos bolos dão em proporções gigantescas, a ponto de poderem abrigar dentro de si muito mais gente do que as pequenas bolhas, por outro, eles se tornam menos confortáveis enquanto aqueles. Nas bolhas, havia uma sensação especial do seu linho, de estar próximo, de estar no centro. Por mais que as tecnologias globais resolvam o problema do alcance sonoro, ele não consegue criar intimidade com cada ser que abriga dentro delas. Isso acontece porque, apesar de enviar mensagens poderosas, as mensagens globais são genéricas. Elas não são suficientes para manter todos confortáveis dentro da esfera. Aos poucos, começamos a perceber que os globos não são formados por consenso, mas sim por força. Eles não são uma única esfera. Eles, na verdade, abrigam várias bolhas dentro de si. Logo, começam a aparecer rachaduras nos globos. E dentro de cada uma delas, começam a emergir infinitas novas esferas. Mas, diferente das bolhas do começo, que isolavam os que dentro habitavam, as novas bolhas têm parentes finas, o que faz com que o som se espalhe. As novas esferas comunicam, roubam, emprestam, são contaminadas e influenciam as outras. Os próprios instrumentos musicais se tornam máquinas de cobre e mutação. Na picape do DJ, os discos são a esfera e o mixer é o acelerador de partidas que coloca os sons em rota de colisão. No final do século XX, graças aos DJs, esses choques se tornaram cada vez mais frequentes na música. Esse é o vídeo de um choque ocorrido em 1984, por causa de estranhamento e inspiração mútua que ficou conhecido com o primeiro contato entre as esferas do rock e do rap. O que é isso? Quando um gobo implode, as novas bordas que saem dentro dele têm uma nova fã. São as espumas. Um conjunto de bolhas altamente maleáveis e conectadas. Junto com as bolhas e os globos, as espumas formam a trilogia que eu usei como referência teórica e de método nesse trabalho. Os Lothredag sugerem que nós podemos ler os três volumes em qualquer ordem, porque além dessa interpretação sequencial que aproxima as bolhas da Idade Antiga, os globos da Idade Moderna e as espumas da Idade Contemporânea, também existe a interpretação que as três esferas coexistem. Ou seja, é possível que uma bolha isolada, perdida no tempo, entre em contato com as espumas, se contamine com os sons, e essa metavorfose a impulsiona a transformar-se em um grande globo, que mais à frente pode explodir e revelar pequenas bolhas. Essa é a partícula menor de Bá. Compósito de 1718. Era uma peça obscura do compositor por dois motivos. Primeiro porque o repertório de Bá é marcado por peças vocais, como corais e missas. E essa é uma peça instrumental. Segundo porque o instrumento de Bá era o ódio, e a partícula foi escrita para a flauta barroca. A talvez falta de experiência de Bá em compor para a flauta fez dela uma das peças mais difíceis de serem tocadas no instrumento. A partícula quase se perdeu para sempre. Só sobreviveu por meio de uma única partitura. Feita por um copista desconhecido em 1723, que aparece na literatura como Copista Anônimo Nº 5. Ela nasceu com uma pequena bolha em Dresden, na Alemanha. E 300 anos depois, ela ressurgiu no Capão Redondo, que transformou-se em um grande globo. Essa nova versão da partícula foi a música da brasileira mais tocada no mundo em 2018. Só no YouTube foram mais de 1 bilhão e 250 milhões de escutas. E essa expansão global deu origem a vários expulsos. E essa expansão global deu origem a todos os tempos. Na música atual, essa infusão ocorre muito por causa desses dois aparelhos que a gente usa aqui hoje. E um deles é novidade para ninguém. No começo dos anos 80, eles já estavam disponíveis no mercado. O mixer é uma máquina de fazer espumas. Com ele, eu jogo bolhas umas contra as outras, para ver o que sai de dentro de nós. Cada canal desses controla uma esfera, enquanto os sons dele contaminam as esferas que estão em volta. Com o cérebro, eu posso acessar bolhas de diferentes épocas e regiões e trazê-las para o presente. Seja por meio de gravações dos sons originais, seja por aproximações digitais. Eu posso, por exemplo, partindo da partida de 1718, avançar 250 anos e entrar no Crouch Rock alemão. Foto-líaco. Foto-líaco. Tchau. Eu posso também voltar 500 anos e imaginar como ter sido a partida se Bá tivesse escrito por um monastério e tivesse escrito a partida para o instrumento original dele, que é o Orton. Tchau. O meu trabalho pega carona nesse potencial que a música tem de visitar infinitos lugares para explorar esferas musicais muito distantes. As primeiras experiências dos hominídeos, um ritual pataxó na Bahia, a canção popular nas grandes metrópoles europeias, o gosto musical no século XX, as fusões baseadas no mixer e no centro do século XXI e a criação por inteligência artificial. Esse é um resumo muito breve do meu trabalho e agora eu abro para a banca, para comentários e críticas. Obrigado. Muito bem, Filipe. Obrigado. 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 Obrigado.